Bicicleta. Um meio de locomoção rápido, prático e muito econômico. Em Paranavaí, muitas pessoas utilizam a bicicleta principalmente para trabalhar. Mas um problema encontrado pelos ciclistas aqui, principalmente trabalhadores do comércio, é onde deixar a bicicleta. Na última semana, os vereadores leram a indicação em plenário, onde pedem a instalação de bicicletários nas principais ruas do centro da cidade. Na avaliação do vereador Luiz Paulo, autor da indicação, a medida é simples, mas de grande relevância para os trabalhadores, que tem como principal meio de locomoção a bicicleta. É um projeto, como a gente tem falado, simples, mas que vai fazer toda a diferença. Porque hoje as bicicletas já fazem parte da vida da população brasileira, principalmente pós-pandemia. Então a gente tem o pessoal que usa a bicicleta para vir trabalhar, o pessoal que pratica o esporte também, as pessoas que vêm fazer compras, pagar suas continhas também no comércio, não tem onde deixar essas bicicletas. E hoje é muito comum a gente vê-las paradas ali com cadeado, em placa de sinalização. Então é uma medida simples, muitas pessoas nos procuraram em relação a isso. Então tudo isso vem para somar e também para ajudar, para melhorar para a população. Os investimentos para criar esses estacionamentos de bicicletas estão previstos no plano de mobilidade urbana do município. De acordo com o projeto, serão implantados paraciclos em áreas onde há uma grande movimentação de pessoas, em várias ruas, das principais do centro e também dos bairros da cidade. O João utiliza a bicicleta todos os dias para trabalhar. E segundo ele, o projeto é bom. Porém, a segurança do local de instalação dos bicicletários deve ser analisada antes da instalação. Seria bem melhor por conta que a gente sente receio por causa de furtos, certo? Eu mesmo já fui roubada já, uma bicicleta minha uma vez. Enfim, mas seria bem interessante por conta que às vezes a gente percebe que atrapalha a galera na rua, ou às vezes o pessoal passa pela calçada, ou estaciona o carro, vai abrir a porta, dá de cara com a bicicleta. Então é realmente, esse maquinário fica ótimo para a gente. De acordo com o vereador, agora a prefeitura irá estudar os locais onde definitivamente serão implementados os bicicletários. Eu coloquei as principais ruas aqui do centro. A Getúlio Vargas, Manuel Ribas, Rua Paraíba, Sousa Naves, Marechal Cândido Rondon. Então assim, o principal, o quadrante principal aqui do centro. Então, mas esse ponto, onde será instalado e a questão da viabilidade, aí é com o executivo, com a prefeitura, que vai ver a necessidade, quantos são necessários e o local melhor também que não atrapalhe, porque não tem como você colocar no meio da calçada ali também, onde você vai atrapalhar o ir e vir das pessoas que estão transitando a pé pelo centro.